Fala aí galera, Felipe aqui Hoje nós vamos aprender a fazer uma página de... uma capa pro trabalho e ultimamente eu ando fazendo quer dizer, nos últimos tutoriais eu só digitei e não utilizei muito as funções que o LaTeX disponibiliza, por exemplo, aqui do lado ele te dá várias opções pra você pra você usar pra fazer o seu texto e... então eu vou usar, eu vou começar a usar eles pra mostrar como é que vocês fazem. Primeiro que nós vamos fazer é entrar aqui em LaTeX, pra fazer a capa Ambiente e... begin title page nesse caso essa página não vai ser numerada, né? porque ela é a página capa e essa estrutura já cria isso então o que a gente quer aqui? a gente quer centralizado e... a gente precisa aumentar o tamanho do texto no caso eu não vou botar aqui primeiro pra vocês verem qual é a diferença depois e vamos deixar tudo em negrito olha, se vocês botarem o mouse por cima vocês conseguem ver o que que é cada coisa aqui pra vocês já perceberam tá vou fazer aqui a capa do... pro im que é o padrão, né? então é... ministério tudo maiúsculo ministério da defesa eu dou enter mas eu não preciso só esse barra barra ele já ele já resolve mas... só pra ficar visual pra mim eu prefiro dar o enter pra... pra saber o que eu tô fazendo exército brasileiro nosso... exerc... exército brasileiro ... departamento de ciência e tecnologia ... instituto militar de gêni- Aí aqui vem Itálico pelo padrão, Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. E agora nós vamos fazer o espaçamento. O LaTeX já tem dentro dele um comando que é para dar um espaço e pular uma linha de um tamanho padrão que a gente define, que é o barra V de Vertical Space. Eu vou botar aqui as medidas padrões que eu já sei, então vocês que forem fazer alguma coisa diferente vocês precisam ficar testando esses espaçamentos. Mas é só botar 2 cm de centímetros que ele já vai fazer direitinho. Título do texto, Título do trabalho, Título do trabalho, Barra V Space, 3.5 cm. Agora vem meu nome. Para o meu nome vai ser botar um texto normal. O primeiro nome para o meu sobrenome é Negrito. Text normal, Felipe, agora Negrito, Machado. Text normal. Qual a próxima coisa que vem? Enter, V Space. Tem que ser maiúsculo porque senão ele não conhece o código. Tem que ser minúsculo. 2 cm. A gente vai colocar a minha engenharia. A gente vai colocar a minha engenharia. De computação. Se8. Parra V Space. 5 cm. Orientador. Nome do professor. Nome do professor. V. 3.5 cm. E por fim. Rio de Janeiro. E para colocar a data, o LaTeX já tem uma função que ele pega o próprio calendário do computador. Para colocar a data. Então quando você compila, você não precisa mais se preocupar com isso. Porque ele já vai pegar o dia que você compilar. Que é barra Today. E é isso. Vamos compilar. Vocês podem ver. Mas olha a diferença. Agora eu vou colocar o large. Barra large. Para aumentar a letra. Vocês viram a diferença? Como é que ficou bem melhor assim. Tem várias funções aqui. Vocês podem ver os tamanhos das letras. Qualquer coisa. Em vez de digitar. Tem aqui do lado. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Obrigado. Até logo.